O nosso início não foi fácil, você sabe. Por vezes pensei que nunca seria, nunca desisti, pois algo me dizia que havia encontrado o grande amor da minha vida. Até que um dia você aceitou, nossa, como fiquei feliz de saber que iremos nos encontrar depois de tanto tempo, falando apenas pelos árvores. Em diante, percebi tamanha generosidade que havia em seu coração, como nos dávamos bem, como é maravilhoso estar ao seu lado. O que é isso? O que é isso? Viva! Viva! Henry! Ana, Henry! Morra! O que você está indo, né? O que você está indo? Quer receber a serva de Deus, Regina, aqui presente, por sua esposa, segundo os ensinamentos da Santa Igreja? Sim! E você, filha amada Regina, quer receber o servo de Deus, Marcelo, aqui presente, por seu esposo, segundo o ensinamento da Santa Igreja? Fomos! Fomos! Fomos!